Fala pessoal, imagina ser enviado em uma missão para outro planeta, e no caminho descobrir que não terá volta. Pois esse é o filme Slingshot de 2024 e eu sou F, o enviado para fora. Então vem comigo e vamos recapitular. Esse astronauta está acordando de uma hibernação profunda, e o computador informa que até os sedativos saírem do corpo, ele poderia sentir tonteira e dor de cabeça. Então ele começa a se preparar para mais um relatório, pois eles acordavam a cada três meses para ver se a saúde estava boa e se o sistema estava funcionando bem. Essa missão é tão importante que três pessoas foram enviadas, John o piloto, Franks o capitão e Nash o engenheiro, e tudo que era feito precisava gerar um relatório que era enviado para a base na Terra. E depois eram feitos alguns exames psicológicos para garantir que eles não ficassem malucos nesse tempo. John, sempre que acordava da hibernação, precisava testar os rádios, pois eles precisavam se manter conectados caso chegue alguma informação da Terra. E John começa a lembrar como ele entrou nessa missão, pois um certo dia ele estava participando de um jantar de lançamento, onde a NASA preparou uma das missões mais importantes da Terra. E nesse jantar ele conheceu o Zoe, que trabalhava na inteligência. Toda vez que John entrava na hibernação, ele começava a lembrar de tudo o que viveu até ali, e lembra que após conhecê-la em um jantar, eles se encontraram novamente na apresentação da missão, onde por coincidência ela sentou do seu lado. E a apresentação mostra que uma nave seria enviada para Titã, uma das luas de Júpiter. Mas para isso eles precisavam fazer um movimento chamado Slingshot em Júpiter, para pegar a velocidade, e se tudo desse certo, eles chegariam em dois anos. E esse satélite Titã tinha as melhores condições para a raça humana conseguir sobreviver. Depois de três meses, ele acorda novamente, e começa a fazer suas atividades, e ele precisa cuidar do corpo e da mente, o problema é que dessa vez seria diferente, pois ele começa a andar pelos corredores, e tudo começa a tremer. Mas aquilo poderia fazer parte, mas quando ele olha para o teto, algo o atinge. Já avisei que vai dar merda isso. O capitão Franks o acorda e pergunta o que aconteceu, e ele só lembrava de tudo tremendo, e subindo no teto, ele vê que algo atingiu a nave. Mas como nada aconteceu, eles não sabem se aquilo poderia ser algo grave, e começa a rodar todos os testes, pois o sistema de rota não pode ser comprometido. E enquanto o sistema está rodando, ele começa a lembrar de quando estava tomando café, e Zoe apareceu mais uma vez e perguntou por que ele queria fazer parte dessa missão, pois seria uma missão muito difícil, e ele diz que foi filho único e estava acostumado a ficar sozinho, então seria uma missão perfeita. O engenheiro Nash começa a ficar nervoso, porque aquilo poderia ser fatal, pois no momento do slingshot, a nave poderia simplesmente se desfazer, e teriam falhado por nada. E Frank diz que não podem simplesmente desistir de uma missão muito cara, e que pode salvar a humanidade apenas por estarem com medo. E os dias estão se passando, e eles continuam monitorando tudo. E Nash, como estava nervoso, começa a dizer que eles deveriam desistir, e usar os slingshot para voltar para casa mais cedo. Mas eles estavam há dois anos na missão, e faltava menos de um terço para finalizar. E para se manter bem, John fica lembrando de Zoe na Terra, e lembra que um certo dia, ele mandou uma mensagem, e apareceu lá na chuva. Mas na verdade, ela que estava molhada. Porque depois desse dia, as coisas mudaram, e os dois começaram a se envolver freneticamente, e tudo estava indo muito bem. O problema é que a missão estava ficando cada vez mais próxima, e como eles estavam entrando em um relacionamento, isso poderia ser comprometedor, pois eles não poderiam se relacionar. Então tudo era feito às escondidas. Eles voltariam para a hibernação, mas antes Nash diz que tinha um plano de acordar 12 horas antes do capitão, para conseguir mudar a rota no computador. E dessa forma, eles voltariam para casa, e ele pede ajuda. O problema é que ele acorda, e Nash claramente não estava batendo bem na cabeça. E eles estavam muito próximos de concluir a missão, e John diz que seria melhor seguir os protocolos, e para piorar a situação, Franks aparece porque ele estava de olho em tudo o que estava acontecendo pelas câmeras. E Nash estava maluco, e Franks diz que quando voltarem para a Terra, ele seria julgado por insubordinação. E o manda para o estoque, e aproveita o momento para perguntar se John estava junto dele até o fim. E como ele é o mais moderado ali, ele diz que sim. E agora eles precisavam se concentrar, pois estava próximo do ponto de curva. E andando pela nave, John volta para ver como estava aquele amassado, e chegando perto, tudo começa a se destruir, e ele vai parar no espaço. Mas aquilo era apenas um pesadelo acordado. E Nash aparece mais uma vez, e diz que estava na hora de fazer alguma coisa, porque depois seria difícil. Mas ele saiu da Terra disposto a concluir essa missão, e eles começam a mexer no sistema, e precisavam entrar no ponto certo do planeta. E essa parte da missão é um sucesso, pois a nave conseguiu resistir, então o resto seria tranquilo. John continua fazendo sua parte, e faz os testes nos rádios, mas começa a dar a estática, o que era normal. Mas ele acha que escutou a voz de alguém da Terra, e leva até Franks. Mas ele diz que não recebeu nada no sistema principal, então provavelmente é coisa da cabeça dele. E durante alguns dias, eles rodaram vários testes, para ter certeza da integridade da nave. E estava tudo certo para concluir a missão. Está na hora de voltar para a hibernação, e Nash diz que algo de ruim vai acontecer, e Franks começa a ficar com raiva. E mais uma vez, John começa a lembrar do passado, quando recebeu a notícia que foi escolhido para aquela missão. E ele sabia que seria escolhido desde o começo, pois era um dos únicos que não teria falta da família, ou apego por alguém. O problema é que quando ele vai contar para Zoe, ela fica com raiva, porque ela pensou que nesse tempo, ele teria desistido. E Zoe diz que tentou de tudo para ele não ser escolhido, mas ele era a melhor opção. E agora ele fica com raiva e vai embora. E galera, isso só aconteceu porque eles não conheciam os havaianos. Porque segundo eles, amor é amor, romance é romance. Agora um pente é um pente. E está cada vez mais difícil sair do modo hibernação, pois os remédios são muito fortes, e agora John começa a ter alucinações com Zoe andando pela nave. E Franks aparece e pergunta se ele estava bem, porque não pode tolerar ninguém que cause algum problema para a missão. E como ele diz que estava bem, ele pede para falar com o Hash, que identificou um problema. Mas o real problema é que quando ele vai mostrar os dados encontrados, o computador estava desligado, mostrando que Hash estava muito mal da cabeça. Os dois são chamados para a sala de comando, e Franks pergunta quem mexeu no sistema para sabotar a missão, pois foi liberado 20% da energia e estavam usando a senha do John. Mas Franks sabe que ele não faria isso e pede para ele descansar, enquanto que resolve os problemas. E quando ele entra na cabine, ele aproveita para acabar com o Hash, então acho que esse daí ficou de saudade. Quando ele acorda mais uma vez, as coisas parecem piores, pois era para eles acordarem a cada três meses, mas por causa desses problemas, eles levantam a cada um mês para verificar. E John começa a sentir seu corpo pesado, e Franks aparece e diz que agora eles precisavam se concentrar na missão, e pergunta se eles eram amigos. E galera, o cara está com uma arma na mão, e com a maldade nos olhos, e ainda pergunta se somos amigos? É claro que somos. Eita porra! John enxerga seu braço em chá, mas aquilo era apenas alucinação. E depois ele começa a escutar a voz da Zoe, e Frank o chama e diz que se ele não parar de falar sozinho, ele teria que terminar a missão sozinho. Mas agora ele não estava confiando em ninguém, e vai testar os rádios. E por mais improvável que pareça, ele começa a escutar a voz da Zoe, falando na base da Terra. Então agora as coisas iriam melhorar. Ele vai contar para o capitão, mas ele estava observando tudo pelas câmeras, e diz que ele estava ficando maluco, e precisava se acalmar. E toda vez que eles entravam na hibernação, eles perdiam um pouco da memória, e naquele tempo ele já não lembrava o sobrenome da Zoe, nem o seu. Então imagina tentar controlar uma nave, e uma missão tão importante. E John pede para falar com o Hash, porque descobriu algo muito importante. E Frank diz que ele estava descansando, mas ele sabe o que aconteceu. Então aqui começa uma lutaria nervosa, e ele consegue vencer e pega a arma. E agora que ele estava no controle, ele começa a olhar pelas câmeras, mas não consegue encontrar ninguém, o que era estranho. E ele pergunta ao computador se Hash estava na nave, e ele diz que sim. E se Frank também, e ele também diz que sim. E pergunta se John estava, e o computador diz que sim. Então ele não entende, ou não quer entender. Pois ele pergunta seu nome completo, e era John Frank's Hash. Então esse tempo todo, ele estava conversando sozinho, e tudo que ele viu e viveu, era ele com ele mesmo. E agora tudo estava revelado, e ele lembra que foi enviado sozinho, por isso que Zoe não queria que ele fosse escolhido. E aquele que morreu, era só um lado da sua esquizofrenia. E Zoe chama pelo rádio, e vem o segundo plot twist, pois ela diz que ele nunca saiu do planeta, mas estava debaixo da terra, e uma simulação. E depois disso, ele poderia ir para a missão. Ela diz que houve um terremoto, que acertou as instalações, e deixou ele sem conexão. Isso fazia muito sentido. E como a simulação acabou, ele poderia sair pela escotilha de descarte, então agora ele poderia ter um momento de paz, com a mulher que ama. Mas quando ele vai entrar, Frank diz, que ele estaria colocando toda a missão em risco, se fizesse isso. E diz que Zoe não estava falando com ele. Mas como o homem apaixonado só faz besteira, ele decide escutá-la, e do lado de fora, realmente tinha uma instalação subterrânea. E John nunca ficou tão feliz com isso, porque sua vida valia muito mais. Então ele se encaminha para a saída, mas aí que vem o terceiro plot twist. Pois ele realmente se jogou no espaço, e aquilo foi sua mente criando uma saída para esse sofrimento. E aqui aprendemos, que mesmo que você não case, ou namore com uma mulher, ela pode mexer com sua cabeça via satélite. Por que não tem outra explicação? Então deixa a curtida da humildade, e se inscreve para não ser atacado pela esquizofrenia espacial. Agora vou nessa, obrigado e tchau. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto